Ainda está devendo para o torcedor. Cada time conseguiu quatro vitórias apenas em nove jogos do campeonato. Do outro lado o time do Atlético com os calções pretos e as meias pretas. Vamos acompanhar o hino do estado do Paraná. O árbitro da partida é o Fábio Filipos que tem 36 anos. Já pitou a final do campeonato paranaense de 2014 entre o Maringá e Londrina. Já pitou três jogos neste campeonato paranaense. Os assistentes são o Vitor Imazú dos Santos e o Pedro Martinelli Cristino. São os assistentes aqui na Arena da Baixada. Vamos lá com o Gilson Kleina que está com o André Pessoa antes do jogo começar. Vamos lá André. O Kleber está de volta. É uma das novidades. Você está vendo ali o assistente número um que é o Vitor Hugo Imazú dos Santos. Conferindo os detalhes dentro do gol. Vai ser defendido pelo Everton no primeiro tempo. O início da partida. Aí você vê o Fábio Filipos. Pitou já três jogos no campeonato. Aplicou 14 cartões amarelos. Não expulsou ninguém até agora. No ano passado ele apitou seis jogos. E apresentou uma vez o cartão vermelho. Bem, vai começar o jogo aí o Fábio Filipos. A saída é do Coritiba. Kleber e Negueba ao lado da bola. O árbitro apita. Já autoriza. Kleber rolou. Negueba tocou para trás. Está valendo para você o clássico atletivo nesta décima rodada do campeonato paranaense. Tentou passar pelo Marcos Guilherme. Venceu a marcação. Tocou mais à frente para o Dudu. Mas houve uma falta do Marcos Guilherme no Negueba. O jogo está parado. É a primeira falta do jogo. Olha aí o lance. Fica com a sobra. Wanda ao combate. Foi por baixo. Jogou a bola para fora. A lateral favorece ao Atlético. Aí o Wanda é uma provocada no David. O Fábio Filipos vai chamar a atenção do jogador do Coritiba. Está lá com o dedo em riste o Fábio Filipos. Dizendo que quem manda lá no campo é ele. Olha aí o lance. O David estava no chão e o Juan colocou o dedo no nariz do David. Volta a bola para o Ceará. Pablo na marcação. A bola sai. E o árbitro anota o arremesso para o Atlético depois de uma grande defesa de Everton. Está no limite. Se esticando. Ajeitou. Eduardo. Tocou na ponta. Está impedido. Walter marcou a bandeira lá do outro lado. Estava no lado o ataque do Atlético. Pegou a posição de impedimento o Pedro Martinelli e Cristino. Veja que ele acertou ali, né? Estava um pouquinho à frente da linha de defesa do Coritiba, Walter. Bole e tudo pela lateral. Recebeu o Fábio Filipos para o Alan Santos. Olha o Paraná na recuperação. Alan Santos por baixo. Opa! A chegada mais forte do Vinícius. O Alan Santos está no chão e vai subir o primeiro cartão amarelo da partida. Para o Vinícius. Amarelo para o Vinícius. Aí recebeu o lance. E é o terceiro dele. Está suspenso. Não enfrenta o Toledo na próxima rodada do Campeonato Paranoense. Envolveu o Dudu. A bola não saiu. Dudu jogou a bola em cima do Pablo. Deixou o pé no alto. Acabou atingindo o Pablo. O Pablo não gostou. Olha aí o lance. Ele até recolheu a perna do Dudu, né? Mas o ato podia ter uma outra interpretação aí em relação à advertência do jogador do Coritiba. Paulo André na cobertura. Uma passa na lateral. Bola rolada para ele. Kleber vai pelo meio. O Eberton deu rebote. Kleber não alcança. A bola voltou. Kleber está caído. Tocou para o Dudu. A bola passou por ele. Tirou. A cara carimbou Alan Santos. Aí o Kleber puxou o Paulo André. O Bandeirinha deu a falta aqui. E o Paulo André está reclamando de um cartão amarelo para o Fábio Filipos. Esse é o teu lance. O Kleber puxou o Paulo André pela camisa. Hoje é dar amarelo, assim, pelo tipo de puxão. De lado para o Dudu. Parabéns na marcação. Jogou para fora e impediu o contra-ataque. O Bandeirinha deu arremesso para o Atlético. O Pará não percebeu, né? Aí você tem aquele lance anterior, olha. O Juan cruzou. O Kleber não aproveitou o rebote. Está na frente o Walter. Por trás dele, Lucas Claro. Apertou. Caiu o Walter. Walter ainda bateu com a mão na bola. O árbitro deu o toque de mão do Walter. Alain Santos. Matou no peito. Veio o Pablo na marcação. Fez a falta. Línguos. Atravessa a bola até o Negueba. Está marcado o impedimento. O Bandeirinha aqui desse lado. O Vitor Imazuno Santos. Pegou a posição irregular do Negueba. Veja aí o momento do lance. O Negueba está realmente projetado à frente ali do Pará, que é o último homem na linha de defesa do Atlético. Apesado. Parte o cruzamento para a área. Alain Santos desviou de cabeça. Kleber. Esticou a perna. Vai pegar o João Paulo lá do outro lado. Agora o Bandeirinha marcou o impedimento. Pegou a posição irregular do João Paulo lá do outro lado. Otávio atingiu o Negueba. Os dois ficam discutindo. O Bandeirinha entra ali para apartar. Chega também o Fábio Filipos. Entra em campo o quarto árbitro. Rafael traz. Aí o Negueba está reclamando. O Clima volta. Fica tenso ali no gramado. O Curitiba reclamando de uma cotovelada do Otávio. Aí você tem a subida do Otávio. Ele realmente atingiu ali com o cotovelo o Negueba. O Negueba não gostou. Foi para cima do Otávio. Aí o Bandeirinha entrou para apartar, para separar os jogadores. Aí você vê a reclamação do Negueba, né? O árbitro apresenta o cartão amarelo para o Otávio. Você tem a imagem recuperada, né? No momento em que o Otávio foi advertido pelo Fábio Filipos. O Bandeirinha chamou a atenção ali do... O Kleber toma cartão amarelo. Vai conversar com o Fábio Filipos. O Vitor Ubi Mazum. Ele vai chamar a atenção, acho que do Jinson Clayner, né? Que está reclamando demais. No banco. Alguém no banco do Atlético. Isso. O problema do Kleber foi para o jogador do banco de reservas do Atlético, o André Lima. Recebeu o cartão amarelo. Aí cartão amarelo para o André Lima, no banco de reservas do Atlético. Discussão foi entre os dois. O assistente é que chamou a atenção do árbitro. Tem o lance do Kleber. Uma cotovelada ali no David. E o André Lima se viu, né? Do detalhe embaixo ali de colete amarelo, levantando-se do banco de reservas para reclamar. Uma recebe lá na lateral. Vai fazendo a combinação com o Dudu. O lance, o Vilches, falta para o Curitiba. Esse é o momento do lance. O que o Vilches vai para fazer a obstrução, para impedir a tabela. Vai terminar o primeiro tempo. O Arcturus está só esperando o Wilson bater o tiro de meta. Está naquela posição lá de apitar. Ergue os braços, olha só. É o que ele faz. Ergue os dois braços, aponta para a metade do campo. Encerra o primeiro tempo na Arena da Baixada. Zero para o Atlético, zero para o Curitiba. Dado o atual campeão paranaense, campeão do ano passado, o operário está caindo para a segunda divisão do campeonato paranaense. Junto a bola. O árbitro autoriza. A bola está rolando. Está valendo para você o segundo tempo aqui na Arena da Baixada. 28. O número 365 em toda a história. Walter está impedido, marcado o impedimento do Walter. Dificuldades é para parar de pé aí nessa tentativa de matar a bola de cabeça. Dominou aqui na ponta. Recebe Eduardo. Acompanhando o Otávio. Walter vai se movimentando. Juninho na marcação. Tomou a frente do Eduardo. Foi puxado. Bandeira marcou a falta. Vai o Vitor Hugo e Mazudo Santos. Você vê aí que o Eduardo abraçou o braço do Juninho, né? Prendeu ali entre os braços e puxou o Juninho. Fez a falta. O assistente estava em cima. O Eduardo reclamou, mas o Vitor Hugo não aceitou a reclamação. Resultado que mantém o Paraná em segundo lugar. O Foz melhorando a sua situação. Juninho deu uma pegada no Walter. Vai tomar cartão amarelo. Fezão já meteu a mão no bolso. Puxou o cartão para o Juninho. Aí você tem o lance, ó. Passe para o Walter, mas não deu a direção correta na bola. Agora, na repetição, ficou essa impressão realmente, né? Que ele quis realmente fazer o passe. Agora o Lucas Claro meteu a mão na bola. O Vinícius chega. O Lucas Claro abriu o braço. Ela tocou no cotovelo do zagueiro do Curitiba. Alan Santos, de cabeça, também manda a bola para frente. Devolve, Pablo. Falta do Walter no Alan Santos. Lucas Claro também. Vem a cobrança do Curitiba. Bola fechada. O Juninho tocou de cabeça. Houve uma reclamação de toque de mão do time do Curitiba. Aí você tem o lance, olha só. A subida do Paulo André com o Juninho. Ele foi lá com a mão. Aí você tem o lance, ó. Bateu na mão do Paulo André, hein? O Paulo André se precipitou demais. É que o árbitro não viu. Vamos dar uma olhadinha de novo lá. Com muita atenção. Olha aí. A nossa lente aumenta, ó. O Paulo André sobe. E a bola bate na mão dele, né? Antes da cabeça do Juninho. Eu acho que não foi nem que a subida interpretação. A abertura não viu. Só pode não ter visto. Wilson bate a bola para frente. A direção do Negueba. Fez a falta em cima do David. O jogo está parado. É falta para o Atlético. Aí o Negueba chutou a bola para longe. Vai tomar o cartão amarelo. Mais um que estava suspenso e não enfrenta o Maringá na próxima rodada. Vinícius na bola. Aperta o Eduardo. João Paulo. Derrubado pelo André Lima. É falta. Outro anotou a infração. O torcedor do Atlético protestou. O João Paulo está no chão. Aí você tem de novo o lance, ó. A chegada do André Lima contra o João Paulo. A opção lá para o Negueba pela ponta. Dominou no peito. Botou na frente. Buscou o fundo. Olha o cruzamento. Olha o gol. Tiago Lopes. Com o torcedor do Curitiba. O cruzamento do Negueba foi milimétrico. Tiago Lopes apareceu por trás da marcação. Tocou firme de cabeça para vencer o Everton. Um para o Curitiba. Zero para o Atlético. Feito ali à frente pelo Eduardo. Walter. Derrubado pelo Cardinhos. É falta. Claro para o Vinícius. Dominou. Já botou na frente. Partiu para a área. Eduardo. Pênalti. Botou na frente. O Vinícius. O Eduardo foi atabalhoado. Já estava batido no lance. Derrubou o Vinícius na área. Tomou cartão amarelo. O Fábio Filipos não teve dúvidas no lance. Olha aí a jogada. Foi em cima da linha. Você tem ali o lance, ó. O jogador do Curitiba já estava dentro do... E aí você tem a jogada de novo. Foi em cima da linha o lance. Falta do Eduardo no Vinícius. Vinícius botou na frente. Juan demora. Vai agora para a bola. No pé esquerdo. Para a cobrança. Partiu Juan. Bateu. Gancedor do Curitiba de mais uma vitória no Atletiba. Aí a batida do Juan. Bateu no alto. Não deu chances para o Everton. O Curitiba aumenta. Alan Santos para o Negeba. André Lima chegou. Bateu no Alan Santos. Vai ser expulso o André Lima. Tomou o cartão amarelo. Ele já tem o amarelo do banco de reservas. Olha só. Vai custar caro agora esse cartão amarelo. O André Lima está expulso. O cartão amarelo do André Lima. Veja aí. Ele chegou. Tem uma pegada forte no Alan Santos. Você está vendo de novo o lance. Eu acho que o jogador profissional não esquece. Tomou o cartão amarelo. Mas ele foi precipitado. Ele chega no tornozelo do jogador do Atlético. Por trás. Relance para cartão amarelo. Ele chuta a bola para o alto. Vai ficar no chão. O Ackton vai mandar o jogo seguir. Agora vai parar para o atendimento ao Wilson. Aqui a arena da baixada. E de novo o lance do Wilson. Ele se sentiu ali no momento em que apoiou o pé no chão. Saiu mancando do lance. Bola dominada pelo Alan Santos. Pancada do Pablo. Jogo parado. Mais uma falta no jogo. É falta para o Coritiba. E está no chão o Alan Santos. O calcanhar buscou o Carlinhos. Walter vai proteger para ficar com o escanteio. Bola não saiu, né? Bateu caprichosamente ali na haste da bandeirinha do escanteio. Walter, grande jogada. Passou, cruzou para a área. Wilson tirou de soco. Sai jogando o Atlético. Já completamos 50. É, liguei o braço. Fábio Filipos aponta para a metade do campo. O Coritiba comemora a vitória. Dois para o Coritiba do Gilson Kleina. Zero para o Atlético. O Coritiba do Gilson Kleina. O Coritiba do Gilson Kleina. O Coritiba do Gilson Kleina. Tchau.